Estamos na BR-135, sentido Brasília, chegando agora em São Desidério. Vamos fazer esse passeio, hoje 11 de agosto de 2022. Então, nos acompanhe. Muito bonito essa entrada de São Desidério, localizado no oeste da Bahia. O Brasil. Estamos entrando já na área comercial. Estamos entrando na Avenida do Centro, São Desidério. A cidade do oeste da Bahia, no Brasil, está distante de barreiras, aproximadamente 27 quilômetros. São Desidério tem um potencial turístico muito grande, com várias grutas, magoas. Mas, infelizmente, não é usado ainda esse potencial importante. Estamos agora se aproximando da orla, também onde fica a padoeira da cidade, Nossa Senhora Aparecida. A lagoa é muito bonita. Estamos agora, nesse momento, visitando a orla. Tem uma lagoa muito, muito bonita, mas, não se usa. Muito interessante mesmo. A pessoa que eu entrevistei, me falou que está toda poluída. Não é utilizada para fins de banho. Que é uma pena, um local desse, tão bonito. Vamos continuar aqui na orla, desse ano. Aqui é a barragem, do lado da barragem, que não é utilizada para fins de um bom banho. São Desidério tem uma economia baseada na soja, milho e na pecuária. A ilha do centro de São Desidério. Estamos, grande partida aqui de São Desidério. Do leste da Bahia. E tem um filho ilustre, artista plástico, Inácio Cordeiro, daqui, nessa terra. Também, a cultura, as festas, rangiosa, tanto da parecida, como divino, acontece, chamado, festas de setembro. O aniversário da cidade, 22 de fevereiro. Carnaval. Ravoava. São João, Ravoava. Como o Porto é uma outra cidade. Como mais. É uma cidade muito importante para o estado da Bahia e para o Brasil. Que é uma grande produtora, agrícola, principalmente. Tepare. Estamos em partida. São Desidério é cortada pela BR-185.